Qual foi um dos grandes arrependimentos do Luciano? Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu quero te contar qual que foi um dos grandes arrependimentos do Luciano. Sendo que o Luciano, ele é um investidor imobiliário e ele contou pra nós em um dos comentários aqui do YouTube que ele teve um grande arrependimento. Mas antes de eu te contar qual que foi esse grande arrependimento do Luciano, eu quero te convidar pra poder receber o ebook Como Lucrar Investindo em Imóveis. Sendo que nesse ebook eu te conto três grandes estratégias que você pode usar pra começar a investir em imóveis com mais segurança, com mais previsibilidade e melhor, com mais certeza de que você vai realmente fazer um bom negócio. Bom, pra você receber esse ebook basta você clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP do Educar Imóveis e aí eu vou te mandar por e-mail esse livro. Bom, mas agora vamos responder então qual que foi um dos grandes arrependimentos do Luciano sendo que o Luciano deixou esse comentário, deixou um comentário explicando qual que foi esse arrependimento. Bom, o Luciano ele conta que um tempo atrás, há sete anos atrás mais ou menos, ele conseguiu comprar seis terrenos pelo valor de 16 mil reais. Isso mesmo, 16 mil reais. E depois de sete anos, esses imóveis se valorizaram a ponto de cada um deles valer hoje mais de 115 mil reais. Então olha que interessante, ele pagou 16 mil pelos terrenos e depois de sete anos, esses imóveis agora valem 115 mil reais. E aí, qual que foi o arrependimento do Luciano? Porque eu tenho certeza que o Luciano não se arrependeu de comprar esses seis terrenos. O maior arrependimento do Luciano foi que, na verdade um dos grandes arrependimentos dele, foi que, nessa mesma época, ele comprou uma TV de plasma, se não me engano, e essa TV custou cinco mil reais. Cinco mil reais aproximadamente. Ele conta no comentário que ele se arrepende de não ter pego esses cinco mil reais e ter comprado mais um terreno. Porque na época, o Luciano, ele fez a compra desse imóvel com um financiamento. Então ele poderia ter pego esses cinco mil reais, dado de entrada para pelo menos mais um terreno, e ter pego mais ou menos uns dez mil reais financiado para poder comprar mais um terreno. Porque aquele um terreno a mais, ele se valorizaria e, provavelmente hoje, ele também estaria valendo cerca de 115 mil reais. E aí você enxerga aqui, se o Luciano tivesse deixado de comprar aquela TV, que hoje já não vale aqueles cinco mil reais. A TV, ela se desvalorizou. Talvez ela valha hoje 500 reais, mil reais. Mas, por outro lado, os terrenos se valorizaram. Então, na minha opinião, ou o que eu quero deixar nesse vídeo mesmo, é que o Luciano, ele se arrepende de não ter investido mais em ativos. Então ele poderia ter usado aquele capital que ele comprou a TV, ele poderia ter usado esse dinheiro para comprar mais um ativo, que se valorizou com o tempo, e que ele pode muito bem vender esse ativo e colocar dinheiro no bolso dele. Bom, pessoal, esse aqui é o arrependimento do Luciano. Eu tento falar bastante aqui nos meus vídeos, que é super importante que você comece a investir em ativos se você quiser construir um patrimônio, se você quiser construir riqueza. Sendo que dessa riqueza, desse patrimônio que você construiu, você pode deixar esse patrimônio alocado em alguns ativos, e esses ativos podem te trazer renda passiva. E dentro dos imóveis, dentro do mercado imobiliário, você pode fazer isso através dos imóveis de locação. Existem outras formas de você também conseguir renda passiva, mas eu tento explicar melhor, eu tento trazer um pouco de educação, um pouco de informação, de como que você pode fazer isso com os imóveis. E aí, eu trago aqui mais uma vez o meu convite para você clicar no link da descrição desse vídeo para que você receba o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, porque nele eu te mostro como que você pode ir crescendo o seu patrimônio para que um dia você possa viver da renda dos seus investimentos. Mas é isso, então. Eu agradeço muito pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você não gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário também me dizendo por que você não gostou do vídeo, porque aí eu sei quais são os motivos de você não gostar. E quem gostou, curte. Quem não gostou, descurte. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!